Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma torta hot dog. Já que vocês estão gostando dos salgados aqui do canal, eu vim trazer essa torta que é sempre um sucesso. E o melhor, rende muito, pessoal. Dá para fazer para a família toda. Se quiser fazer para as vendas, você pode fazer em marmitinhas de alumínio e vender muito aí, que é um sucesso. Curte, comenta, compartilha muito e vem comigo. Em uma panela, eu coloquei um fio de óleo e meia colher ali de sopa de alho triturado. E vou deixar esse alho ficar bem douradinho. Piquei aqui um quilo de salsicha, ou vina, em algumas regiões. E aqui eu tenho, pessoal, azeitona a gosto, milho verde a gosto e tomatinho cereja a gosto. Então agora a gente vai fritar a salsicha ali no óleo com ar. Poquei a salsicha aqui, olha, para dar uma fritada. E agora a gente vai juntar aqui a azeitona, o milho e o tomate. Vamos juntar aqui os ingredientes e vamos dar uma misturadinha também. Depois que deu uma fritadinha, agora eu vou colocar aqui um sachezinho de molho de tomate. Esse daqui, pessoal, é um sachezinho de 340 gramas. E eu vou encher ele com água e vou colocar aqui no meu molho. Aqui é a mesma medida de molho de água. Coloquei temperos da minha preferência, que foi o sal e a pimenta do reino. E agora é só misturar até o caldo engrossar. Aí você já pode desligar o fogo e reservar. Com o óleo do liquidificador, vamos fazer a massa da torta. Vai ser 3 ovos, 100 ml de óleo, 400 ml de leite. Batitinha aqui nos ingredientes líquidos. E agora eu vou juntar aqui uma xícara de 300 gramas de farinha de trigo. A farinha sem fermento. E vou bater também. Eu bati por uns 5 minutinhos a farinha e eu coloquei uma tampinha de fermento em pó químico pra bolo, que vai ser uma colher de sopa. Vamos colocar no fundo da assadeira, pessoal, um pouquinho da massa. Essa massa, ela fica um pouco pesadinha, tá, pessoal? Por conta ali do molho de tomate que tem no nosso hot dog de forno. Então, se você quiser uma massa mais fofinha, você coloca menos leite na receita. Depois que eu coloquei um pouquinho da massa, a gente vem aqui com colheradas de molho. E olha que molho mais bonito ficou, pessoal. Ficou bem vermelhinho, bem temperadinho. Então, eu vou forrar aqui, olha, com bastante molho. Eu tento pegar a parte mais assim que tem a salsicha, sabe? Do que que tem o molho mesmo. Vou forrar aqui com uma camada de presunto. Como eu gosto das minhas tortas bem incrementadas, eu sempre gosto de colocar o presunto em mussarela. Mas se não quiser, não precisa estar utilizando os dois, tá, pessoal? A receita mesmo não precisava, né, tá? A original não precisava. Mas como eu gostei, gosto sim de incrementar, eu coloquei aqui uma camada de presunto. Coloquei também uma camada de queijo e mussarela. Vou pôr aqui, olha. Vou vir aqui com o restante da nossa massa e vou cobrir aqui por cima. Agora eu vou salpicar um pouquinho, assim, bem pouquinho de orégano e vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Vou levar pra assar, olha. E daqui a pouquinho eu venho com o resultado pra vocês de como ficou a nossa torta hot dog. Depois eu só vou se servir com batata palha por cima e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Daqui a pouco eu venho com o resultado pra vocês. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL